Não Estou Sofrendo Não Estou Sofrendo Não Estou Morrendo Nem Estou Correndo Atrás De Um Namorado Não Estou Chorando Nem Me Arrastando Nessa boca você está muito enganado Tá Pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te liei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não receba o teu poder de sedução Amor, amor Toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte forte um coração Comigo não Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Se eu tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá Pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te liei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Pensa que é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não resista o teu poder de sedução Amor, amor Toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte um coração Comigo não Amor, amor Não é quando tu queres Não é de ti Não é de ti Não é de se de fazer que terei toda de ti Amor, amor Isso aqui é assim que é só chamar que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou E que não receba o teu poder de sedução Amor, amor Toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo parte um coração Comigo não Poderosa Atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Tô toçando Tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando